Quando estou triste E amargurado E sem forças pra seguir Há um Deus Que se envolve em mim Sinto as lágrimas cair Coração diante do meu Deus A tristeza vai sair Elevo os meus pensamentos a Ti Senhor Eu sei Que envolve o meu viver Elevo os meus pensamentos a Ti Senhor E prostro em Tua presença Elevo os meus pensamentos a Ti Senhor Eu sei Elevo os meus pensamentos a Ti Senhor Elevo os meus pensamentos a Ti Elevo os meus pensamentos a Ti Elevo os meus pensamentos a Ti Eu sei Que envolve o meu viver Elevo os meus pensamentos a Ti Elevo os meus pensamentos a Ti Senhor E prostro em Tua presença Elevo os meus pensamentos a Ti 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 Elevo os meus pensamentos a Ti